E aí galera, firmeza total? Aqui é o Leandro Concial do Grupo K pra Nós! E aí galera do YouTube, tranquileira? Sou o Leo Sartori do Grupo K pra Nós! O vídeo de hoje é referente à breve da música Polícia Que tá chegando aí pra vocês futuramente, hein? É isso aí! E essa música, galera, foi esquematizada e meio que falada na entrevista dia 21 de janeiro Que foi feita lá na Rádio Mais Nova FM em Garibaldi E quem não viu, por favor, vai na descrição e assiste isso aí Vai lá, dá um like Queremos ver a fofa like! Se inscreva no canal, não esqueça, se inscreva no canal Valeu galera, tá lá, hein? E assistiu o vídeo até agora e não deu like ainda Porra, vamos lá, né? Aperta isso aí, cara, aperta esse botãozinho É nóis! Chega mais, João, trouxe o controle pra nós aí Aperta o play, João, vem mostrar pra nós aí E aí galera, então com vocês Prévia da música Polícia Chega mais! Aí, aperta o play Polícia, ela tá chegando Vamos pular, viver, mexer, ninguém vai se esconder Todos no clima, curtindo, quase até o dia amanhecer Vamos pular, viver, mexer, ninguém vai se esconder Todos no clima, curtindo, quase até o dia amanhecer Oh 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 A polícia